Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Scasteryx trazendo mais vídeos e notícias de Raid Shadow Legends. Pessoal, quer ter esse garotão aí? Esse daí é o venenoso no jogo agora, mano. Ele é o rei do veneno, Corvus the Corruptor. Eu sei que tem uma galera aí que já conseguiu esse garotinho aí, mano. Esse safado aí. O cara é fantástico, mano. O cara é foda, pai. O cara é foda. Por que não quer ter ele? Eu gostaria de tê-lo, mano. É, mas é um torneio. Mas tem a possibilidade de você tê-lo gratuitamente. Porém, como se trata de um torneio, não é lá bem aquelas coisas. E ainda mais, vai depender da quantidade de fragmentos que vocês vão tier, né? Pra poder gastar, pra poder ter ele. Bem, você sabe que free-to-play não é fácil nessa questão. Eu sou free-to-play, mano. Eu sei aí a dificuldade que eu tive com relação à fusão da Oela. Meus recursos foram pro pau. É. E tem muito baleia no jogo, mano. Tem muito baleia. Muito. É baleia demais, velho. Tem os Krakens aí. Vai além de baleia, mano. Né? Tem de todos que é bando de deusas aí. Os caras são fodas. Né? Gasta dinheiro, rio de dinheiro. Mas não temos de ter esse garotão aqui. Bem, não é só ele, né? A grande possibilidade de vocês tê-lo. É o Corvus, o Corrupto, gratuitamente. Se vocês tiverem a quantidade legal para o torneio de... Aí que vão ter de convocações, tá? Mas, temos mais outro campeão aí. Principalmente para quem é novato. Então, a gente vai sair daqui da Ordem Sagrada. A gente vai aqui nos Cavaleiros Fantasmas. Né? Tem a possibilidade de ter essa garotinha aí. A Xemina. Ela não é ruim. Ela é uma campeã bacana, campeã de ataque. Tem um ataque legal. Legal ela, mano. Mas tem ela aí também. Para poder ter ela. Eu falo que ela é a... Estátua da Liberdade do Ray Shadow Legends. É... Né? Lembra demais, mano. Enfim. Tem a Xemina. E... Além dela. Para quem é novato no jogo. A... Tilesia. Que é essa garotinha aqui. Ela é fantástica também dentro dos campeões de ataque. Tá? Muito fantástica, né? Então, ela ataca o time aliado aqui. Se não me engano. Deixa eu ver. Em crise de adoração. Ela aumenta a adoração de todos os malefícios em todos os inimigos. Tá? Então, aqui ó. E essa habilidade, ela tem diminuição de defesa. Na habilidade, ela tem ataque de área também. E logo na habilidade 1, ela espalha malefícios. Tá? Então, olha aqui que legal. Na habilidade 1, ela coloca o Rex. E na passiva dela, ela tem mais... Tem o Rex aí também. E ela funciona muito bem em termos de Hydra. Tá? Campeão legal, mano. Fantástica essa campeã aqui. Tá? Eu até estou montando a minha. Então, é uma campeã muito bacana. Tá? Então, são campeões legais, mano. Três campeões legais aí. Tá? Então, qual que é a regra dessa parada, Bertão? É... Não é fácil, mano. Não é fácil. São campeões gratuitos. Gratuitos. Plarion. Gratuitos. Bufunfa. Enfim. A parada é o seguinte. Olha aí. Olha aqui, ó. Tilesia, né? Tilesia. Se você está entre os níveis de 1 a 50 na sua conta. Tenta possibilidade de ter essa época aí. Beleza? A Xemina, mano. A lendária Xemina. Se você está no nível 51 a 80, tá? No nível da sua conta, certo? E o Corvus e o Corruptor, né? Aí é se você está já em mais endgame no jogo. Do nível 81 ao 100, né? Então, vocês têm que estar nesse parâmetro aí, né? E, claro, é o torneio de corrida de campeões ali, mano. De abrir fragmento. De summoning, né? Então, eu vou falar de summoning wars. É, summoning wars. É uma parada. Então, vocês têm que ficar em primeiro pra ter esses garotinhos dentro dos lendários, principalmente. Primeiro. Haja fragmento, mano. Haja fragmento. Eu fico até imaginando o cara que vai ficar em primeiro pra poder ter o Corvus, mano. Porque o cara é fantástico. Ele é o venerador do jogo agora. O cara é muito foda, mano. Muito foda. Certo? Além do evento aí, com relação a ter a Harima, né? Harima. Ou o evento ali das duas vezes chance para os fragmentos anciões. Mas. Temos mais esse torneio louco aí, mano. Tá? Corrida de campeões. Tem que ficar em primeiro, velho. Primeiro, mano. Primeiro. Primeiro. Show the money. Mostra o dinheiro aí, mano. Mostra os escorpiões que tem na carteira. Claro, é foda. É. Mas, enfim. Esse aqui é o vídeo que eu estou trazendo pra vocês, tá, gente? Né? A possibilidade de ter esses campeões fantásticos aí. Né? Então, Tilesia. Pra quem é novato. Né? Ele tá no nível intermediário. Intermediário é a Xemina. Tá? Xemina. Pra quem tá no nível intermediário. Que é a lendária aqui. Tá? Essa garotinha aqui. Né? Que pede ataque. E... Pra quem tá no nível mais avançado no jogo. O Corvus. Tá? O Corvus que é totalmente endgame. O cara é fantástico. Campeão de defesa. Esse garotão aí. Logo aqui dos... Da Ordem Sagrada. Beleza? Mas, enfim, gente. Tá aqui meu vídeo. Obrigado a todos por terem seguido o meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo, se possível. Até a próxima. E se inscrevam no meu canal. Então, não vai doer, gente. Só clica lá no botãozinho. Curta, curtir meu vídeo. E siga no meu canal. Beleza? Né? Só isso. Valeu, gente. Obrigado. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.